Garrafas, plásticos, materiais que viram lixo, assim que descartados de maneira irregular. Cena facilmente vista em loteamentos aqui da cidade de Pato Branco. Como nós estamos sob o efeito da pandemia, as pessoas procuram um local isolado, mais quieto e que não tenha aquela vigilância mais aprimorada para fazer o seu encontro com os amigos, 5, 10, 15 e tomar sua cervejinha, bater seu papo e tal. Enfim, confraternizar nos finais de semana. Mas não tem nada de errado nisso, desde que se respeite essa questão da pandemia. O que tem de errado é quando você vai para um local desse, usufrui de um local desse e vai embora e deixa toda a sujeira para o proprietário do loteamento, para a via pública, entendeu? E perigosamente são garrafas pet, entende? Além de oferecer um perigo muito grande para quem trafega depois, para quem passa, ou para os veículos que vão andar, ou para eles próprios, foge da nossa alçada. E qualquer foco desse vira um foco de mosquito da dengue. Chama a atenção o volume de lixo deixado nesses locais. Nós temos um veículo só, que é um caminhão caçamba pequeno, de um eixo só, que lota na segunda-feira, só recolhendo lixo reciclável desses loteamentos. Então vai aqui o apelo para a população. Por favor, aceie isso, coloque no saquinho plástico, feche. Se você levou para lá numa térmicasinha, deixe dentro da térmica a garrafa vazia, a latinha vazia. Leve lá para a sua casa. Lá você coloca no ambiente. Existem duas situações com isso. Além de você estar produzindo esse lixo e nos ajudando a reciclar, quando você leva para a sua casa e coloca no lugar certo, no container, no centro da cidade, ou na sua lixeira que é adequada, seja ela reciclada ou orgânica, você também está ajudando uma economia informal. São espaços semelhantes a esse que os jovens estão utilizando do seu tempo livre para reunir os amigos e também para aproveitar o seu tempo. Principalmente nos finais de semana, se enche de pessoas nesses locais. No entanto, o problema é o lixo. Não estão levando o seu lixo embora, acumulando por todas as vias em loteamentos semelhantes a este. O Departamento de Limpeza, Conservação de Vias e Espaço Público está, nesse primeiro momento, tentando tratar desse tema de maneira amigável. Não descarta-se, se o problema persistir, ter medidas mais duras, inclusive aplicando multas. Se você jogar o lixo pela janela, se você deixar uma garrafa armazenada, se nós soubermos quem é, se a gente identificar isso, com certeza existem sanções. Então, nesse momento, a gente está fazendo uma campanha orientativa. Estamos tentando conscientizar as pessoas de que o melhor, nesse momento, é ter o cuidado pelo zelo. Se não o fazer, daqui a pouco a gente vai ter que exercer o poder da lei, como em todas as situações. Porque o diálogo é a melhor forma de você minimizar o problema. Mas quando não existe mais diálogo, você existe a sanção da lei. E a lei está aí para ser cumprida. Na última sexta-feira, entrou em vigor um decreto municipal de Pato Branco que proíbe consumir bebidas alcoólicas em vias públicas e em lotes baldios.